Ae, hoje vamos continuar falando dos elementos e hoje teremos aí Robert, Takuma, Eiji Kisaragi e Sherm, ok? Então, começando pelo Robert, o Robert na passiva dele, ele aumentava o ataque das mulheres apenas em número, ok? 600 aqui no caso, aqui ele vai aumentar em porcentagem, ok? E além disso, quando o Robert entrar na batalha, se tiver mais de uma aliada mulher, o crítico dele é aumentado em 20%, ok? Então tem que ser duas mulheres ou mais. Então melhora bastante, ele começa com mais crítico, ele já dá crítico aqui, ultimamente dá crítico, isso aqui também dá crítico, Agora, a passiva dele também vai dar crítico, ok? Então, aqui, na skill dele, ele aumenta o crítico dele em 30% e ele causa esse dano aqui, 146 mais 488, 146 mais 488, ok? Aumentou 35% aqui, certo? No caso, esse crítico é a mesma coisa, e aqui embaixo ele fala, se o inimigo tiver apenas um lutador, ele causa 25% de dano a mais, ok? Então, em torneio, ele vai ficar mais forte, ok? Ele vai, na skill, causar sempre 25% de dano a mais. Não sei se é muita coisa aqui, ok? Comparado a outro lutador, ok? Vamos ver, ultimate, então, aqui no ultimate, ele aumentava o próprio crítico em 40% e os aliados próximos a ele ganhavam 20%, ok? Ele causava esse dano aqui, 262, 756, que era 262, 708, então, aumentou tudo, todo o dano aqui, tanto porcentagem quanto fixo. Essa parte de crítico está exatamente igual, não, 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 ele ganha 40% de crítico e todos os aliados agora vão ganhar 20% de crítico, ok? Então, é um buff muito bom aqui. Antes, apenas aqueles próximos, né? Então, se ele estava no canto da frente, só o cara atrás dele e o cara aqui do meio que ganhava crítico. Agora é todo mundo, ok? Então, melhorou bastante isso aqui. E, agora, o rage dele recupera mais rápido, né? 30% mais rápido a partir do terceiro round. Ou só no terceiro round, né? Não está claro. Não, eu acho que é a partir do terceiro round, 30% a mais de recuperação. Então, de novo, isso aqui no torneio vai ajudar bastante, ok? E, na arena também, né? Se sobreviver mais que três sounds, ele, com certeza, vai ter mais chances de ultar, né? Porque, sendo um wild bear song, ele tem uma fraqueza que é, se ele não derrota o adversário rápido, no primeiro ultimate, né? Aí, depois, demora muito pra ele ultar de novo. Então, com isso aqui, essa fraqueza aí é reduzida um pouco, ok? Então, esse é o Robert, não vi nada demais. Vamos para Takuma. O Takuma, vamos ver a passiva dele primeiro. Os aliados do Kyoku Genryu Karate, né? Ou seja, Kyô, Yuri, Robert e ele próprio vão ganhar damage no ultimate, ok? Na verdade, os units que ganham, de fato, seria o Robert e ela, né? Porque esse aqui é tanque, ele próprio também é tanque, ok? Então, não é grande coisa, assim, para os outros personagens. Só para esses dois que são DPS, ok? E com elementos, Kyô, um DPS. Com elementos, mesmo pessoal, né? Vai ganhar essa porcentagem, aliás, eu não me lembro quanto que era. 24, não muda, né? Não muda esse dano. Só que agora, quando o Takuma morre, Esses caras do Kyoku Genryu ganham aí 200 de rage e 30% de crit power, ok? Então, eles vão dar bastante dano aí se der crit. E eles ainda vão ter ultimate aí, ok? Deixa eu só deixar ativado, que eu desativei. Esse aqui também. Ok. Tá, skill. Ele tinha 10% de chance de stunar adversário, Mas ele estava, não deu apenas um. 144% de damage, 360 de... Aliás, 144 mais 360. Então, aumentou aqui 30%. Além do stun, que está a mesma coisa. O ataque do Hyô, Yuri e Takuma é aumentado em 20%, ok? Então, infelizmente, não está o Robert aqui, né? Mas a Yuri, ela é DPS, né? Vai ganhar aí 20% de ataque, muito bom. Ok? Quem mais? Ultimate. Então, no ultimate, ele próprio ganhava reflect de damage, né? Então, o adversário que acertar ele toma de volta 10% do dano. E os aliados da linha de trás ganhavam aqui 10% de ataque, ok? Ele causava 368 mais 840 para um adversário. 300 mais 840. Ok? Então, aumentou um pouco aqui o damage. Tá, em vez de reflect, ele ganha aqui agora resistência. Não sei se é grande coisa, né? Esse 10% para os aliados da trás é exatamente igual. Então, ele ganha um pouco de resistência, né? É pouca coisa. Não tem grande melhor aqui, não. No Robert. No Robert, não. No Takuma. Só isso aqui, né? Ele dá 20% de ataque, mas não dá para o Robert, né? Porque não tem motivo por não dar ataque para o Robert. Enfim. O Takuma já foi. Vamos agora para quem? Eiji Kisaragi. Eiji Kisaragi, na passiva dele, Quando ele morria, Ele reduzia 50% do damage do adversário E 50% da defesa dele. Ou seja, O cara perdia muito dano, Muita defesa e ficava inútil no jogo, O resto do jogo. E agora? Essa parte é a mesma coisa, né? Aliás, deixa eu ver. Aqui, ele aumentava o crítico, 3%. 3,87. Aqui, Fase dobra, né? 6. Era 3,8. 6,4. Ok? Melhora bastante esse crítico. Essa parte está igual. Aliás, ali ele reduzir a damage. Aqui ele reduz o ataque. Eu não sei se muda de fato. No caso, Reduzir o ataque é muito melhor Do que reduzir damage. Ok? Aqui mais. Além dele perder esse ataque e defesa, Ele ainda vai ter chance de ficar silenciado. Ok? 90% É bom. Ok? Muito bom. Depois, tem a skill. Ele tinha 30% de transformar em Billy ou Crazy Ori. Ok? No caso do Billy, Ele aumenta a crítica do time inteiro. Crazy Ori rouba range do adversário. Ok? Então, Era muito bom isso aqui, Se transformasse principalmente em Crazy Ori. Aliás, Se ele transformasse em Billy, Ele dava muito dano, Porque ele não deixa de ser um gank, né? O Billy, Que em geral, Ele é tank, Ele dá bem menos dano, Mas como é o Kisaragi, Transformado em Billy, Ele vai dar bastante dano, E ele ainda vai ter crítico aumentado, né? Ou seja, Ele fica, Ele é muito bom, Essa skill é muito boa. Não importa em qual dos dois ele transforma. 146 mais 104 de dano, Então, Aumentou aqui 30%, Que é o padrão, E agora 50% de chance de transformar, Ok? Muito melhor do que antes. Certo? Ultimate, Ele reduz defesa e resistência do adversário, E tem ali de novo, 30% de transformar em Billy, Ou em Crazy Ori, Ok? Aqui está escrito em Ori, Mas é o Crazy Ori. Com arma melhora, né? E aqui tem ali, 380% de dano, Mais 640. Aqui, Aumenta um pouco nesse ataque, Aliás, Nesse fixo, E aumenta também aqui, O de 100, né? Agora, Ele vai reduzir 15% dos dois, Em vez de 10%, E ele tem mais chance, De transformar em Billy, Ou em Crazy Ori, No caso, Transformar em Billy, Não é muito legal, né? De preferência, Ou ele, Aliás, Uma coisa que eu, Eu esqueci de falar antes, É, Essa redução aqui, É apenas, Se ele usar, A arma dele própria, Aliás, O próprio ultimate, Se ele transformar no Billy, Ou no Crazy Ori, Ele não reduz, Ataque e defesa, né? Aliás, Defesa e resistência, Mudou aqui, Ah não, Se ele transformar em Billy, Ele ganha crítico, E acerta todo mundo, né? E, Se ele transformar em Crazy Ori, Ele reduz, Defesa e, Não, Ele reduz resistência, E tem chance de paralisar, né? Então, Nenhum grande, Nenhum grande, Nenhuma grande melhora aqui, né? Ele aumenta essas porcentagens, E basicamente é isso, Ok? E por último, Sherm, A Sherm, Na passiva dela, Reduzia resistência das mulheres, Ok? Contra time de mulher, É a Sherm, Que também, Ela é forte, Contra time, Aliás, Ela é forte dentro do time de mulher, E forte contra time de mulher, Então, É um negócio, Que é muito estranho, Então, Ela continua, Reduzindo resistência das mulheres, Só que agora, Se ela morrer, Ela vai ter chance, De reviver com Orocha e Sherm, Ok? Então, Yashiro e o Chris, Eles, Já poderiam reviver antes, Dos elementos, A Sherm, Só depois que tem elementos, Ok? E aí, Ela vai voltar, Com 25% da vida, Ok? Na passiva, A Sherm tinha, Acho que 90% de chance, De reduzir, De dar silence, Em uma mulher, Por um round, Então, Aqui era 150, Mais, 240, E aqui, Aumenta aqui, 20, Pouco por cento, Pouco por cento, E continua, Aliás, Agora, Ela pode silenciar, Até, Duas mulheres, No time adversário, Ok? Então, Dobra, Bem melhor, Do que antes, Isso considerando, Que, Ela vai silenciar, Enfim, Próximo, Próximo, Aqui no team, Ela aumentava, O ataque, Das mulheres, E tirava, Todos os debuffs, Das mulheres, Aliadas, Ok? Não, Está escrito aqui, Mas, Além, Do debuff, Nas aliadas, Ela também, Dá, Dispel, Nas, Mulheres, Do time adversário, Ok? Só vê lá, No pick battle, Que ela tira, Todos os, Buffs, Dos, Das mulheres, Desenhumidas, Então, Ela, Causa aqui, 374%, Mais 480, Mas, Para dizer, Aqui aumentou, Um pouco aqui, Nessa porcentagem, Certo? O ataque, Defesa, Aqui ela aumentava, Apenas ataque, Né? Aqui ela vai aumentar, Ataque e defesa, Ok? Então, Vai melhorar, Muita coisa, Aqui, Além disso, Ela vai ter, Aí, Chance de transformar, Em Orochi Sherm, E usar o ult, Da Orochi Sherm, Ok? Não sei, Se isso aqui, É um ganho, Aparentemente, A ult, Dela normal, É bem melhor, Do que essa e outra, Né? Não sei, É, Eu acho que, Isso aqui, Ele, Na verdade, Estraga, Esse ultimate dela, Né? Porque, Quando você coloca, A Sherm, Você espera, Que ela, Use ultimate, Pra, Melhorar o time de mulher, Né? Você não coloca, A Sherm, A menos que você, Faça um time de mulheres, Aí se ela, Transforma em, Orochi Sherm, Aí não vai ser, Tão legal assim, Enfim, Eu acho que, Por hoje, É só, Então, Até a próxima, Falou,